Teve início, nesta terça-feira, o transporte gratuito urbano do programa Tarifa Zero oferecido pela Prefeitura de Piuí. O serviço tem duas rotas pré-estabelecidas que funcionarão de segunda a sexta-feira, das 5 da manhã às 10 da noite. Aos sábados, o transporte é das 5 da manhã às 4 da tarde. Na semana passada, o setor de trânsito e mobilidade urbana da Prefeitura concluiu a demarcação dos pontos de embarque e desembarque de passageiros, Ao todo, são 30 pontos em toda a cidade, passando por praças, ruas e avenidas. A frota disponibilizada é composta por três veículos, dois deles mantidos em operação diária e um em reserva. A empresa vencedora da licitação é a Aviação Sul de Minas Limitada, da cidade de Carmo do Rio Claro. No ponto de partida, na Escola Deputado Eurípides Craide, nós conversamos com o diretor de trânsito e mobilidade urbana da Prefeitura, Wallace Santana. Eu estive acompanhando agora, na primeira volta, às 5 horas da manhã, a Rota 2, a Rota Vermelha, onde a gente não teve dificuldade alguma com manobra de ônibus. Algumas pessoas já esperando nos pontos. Não foram muito, mas algumas a gente já teve. E, assim, o pessoal ainda às vezes está meio perdido com horários. Logo, logo, nós estaremos aí divulgando os horários novos, que estará passando essa circular, vamos dizer assim, para o pessoal estar mais tranquilo no embarque e desembarque. Na Rota 2, o Toninho, que é o secretário de transporte, também acompanhou também. Nós gastamos na primeira volta, por ser mais tranquilo, por ter menos fluxo de trânsito, por ter menos pessoas nos pontos, gastamos em torno de 1h20, não às 2h15, como tinha sido divulgado. A gente quer que tudo ocorra da melhor maneira possível, né? E qualquer situação que venha, algum ponto a ser mudado, alguma adequação a ser feita, a Prefeitura vai estar informando ao cidadão aí, através de nossas redes sociais. Eu acompanhei o trajeto da Linha Vermelha e conversei com alguns usuários para saber a opinião deles sobre o novo transporte público. Eu devo trabalhar 6 quilômetros todo dia, 12, 6 da tarde e 6 de manhã, 12 quilômetros todo dia, de bicicleta, para ir trabalhar. E essa circular aqui agora vai beneficiar muita gente, não só eu, a população piuiense. Enquanto eu vou para a casa do meu filho, lá na Santa Clara, gasta 40 minutos de a pé, uma hora, de uma hora 40 minutos de a pé. E para mim é muito bom, porque é um privilégio para nós, né, piuiense. A população vem aguardando muitos anos e anos sobre a circular, né, que teve aqui já e foi bem beneficiada pela população. E agora mais ainda, porque a cidade está só crescendo, né, e muitos bairros, eu moro lá na Santa Clara, uma hora a pé, a gente vai e volta. Então é um benefício muito grande e esperado pela população. A senhora vai usar a circular para trabalhar? Sim, eu sou diarista e eu uso ela para trabalho também. E tem parente também, né, que a gente tem que visitar, é longe, e a gente paga mototaques, é 10 reais cada corrida, e vai ser um benefício muito grande para a população. Os ônibus foram equipados com ar-condicionado para oferecer maior conforto. Outro ponto de destaque é a adaptação para atender passageiros com mobilidade reduzida, garantindo que o transporte público seja acessível a todos. e a gente tem que visitar, né, e a gente tem que visitar, né, e a gente tem que visitar, né, e a gente tem que visitar, né,